Muito bem, legal, vou se acompanhando aqui direto do canal do comandante, comandante Miguel A batida certa de pênalti ou desafio triunfal, vamos ver o que vai acontecer nessa batida E o Gansela descende nessa batida, vamos para a próxima batida, atenção O olhar de tigre nessa batida, muito bem, o Gansela faz o seu gol Vamos ver o que pode acontecer agora nessa batida E fazemos o nosso primeiro gol, um a um aqui direto do canal do comandante, você acompanhando Comandante Miguel Vamos agora para a nossa batida com o nosso amigo Ganselito Vamos ver, atenção, opa, bateu na trave Canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui Muito bem, vamos ver o que pode acontecer nessa batida Olha só, dois a um, de virada é mais gostoso Canal do comandante Miguel, a gente se vê por aqui Você acompanhando aqui direto Vamos ver o chute decisivo O que é que pode estar acontecendo Opa, vitória 3 a um, obrigado a todos Até o próximo vídeo, aqui direto do canal do comandante Comandante Miguel Até o próximo vídeo, 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 se inscreva no canal, comandante Miguel Amém.